Final de ano tá aí, vou descer pra praia Muita mulher bonita, DJ JL no beat Final de ano é verão, se é verão vamos pra praia Eu vou descer, então parte o gandaia Eu vou descer, então parte o gandaia Já vai com os esquema pronto, porque essa aqui é a fita Uma bate com a bunda na água, outra bate com a bunda na pica Uma bate com a bunda na areia, outra bate sentando em pina Tô ficando com o calor e elas deixando o clima quente Tão me excitando de um jeito diferente Tão me excitando de um jeito diferente Aí tá envolvente, aí tá envolvente Tô ficando impressionado com essa buceta quente Aí tá envolvente, aí tá envolvente Caralho piranha, mas que você tá quente Aí o solzão tá quente, mulherada vai pra areia Bota a bunda pro alto pra pegar uma marquinha Solzão de 40 graus, nós dois esquentando o clima Vai na pica, vem na pica, toma pau sua maldita Vai na pica, vem na pica, então toma Vai na pica, vem na pica Toma a pau sua maldita Vai na pica, vem na pica Então toma, hein Vixe, mais uma do DJJR Sai de baixo, pai, tá pesada Vixe, DJJR no beat Final de ano é verão Se é verão, vamos pra praia Eu vou descer, então parte o gandaia Eu vou descer, então parte o gandaia Já vai com os esquema pronto, porque essa aqui é a fita Uma bate com a bunda na água, outra bate com a bunda na pica Uma bate com a bunda na areia, outra bate sentando em pina Tô ficando com o calor e elas deixando o clima quente Tão me excitando de um jeito diferente Tão me excitando de um jeito diferente Aí tá envolvente, aí tá envolvente Tô ficando impressionado com essa buceta quente Aí tá envolvente, aí tá envolvente Caralho piranha, mais que buceta quente Aí o solzão tá quente, mulherada vai pra areia Bota a bunda pro alto pra pegar a marquinha Solzão de 40 graus, nós dois esquentando o clima Vai na pica, vem na pica, toma pau sua maldita Vai na pica, vem na pica, então toma, toma Tói na pica, vem na pica Toma pau sua maldita Tói na pica, vem na pica Então toma, hein DJ J.R. no beat